Olá, eu sou o Gavroche e venho aqui apresentar o K550i da Sony Ericsson. Este é mais um dos celulares da linha Cybershot da Sony Ericsson. Isso significa que, além de telefone, sua principal função é tirar fotos, e ele faz isso com bastante propriedade, com uma resolução de até 2 megapixels. Para começo de conversa, uma preocupação importante foi proteger a lente da câmera, que funciona no sistema autofocus com essa tampa deslizante. O K550i também conta com um LED flash capaz de iluminar objetos a uma distância de cerca de 1,5m com bastante clareza. Uma coisa engraçada é que, dentre os vários usos deste LED flash, a Sony Ericsson incluiu a possibilidade de usá-lo como uma pequena lanterna, ou, acreditem, como um emissor de SOS em código Morse. A sequência de sinais já vem gravada no celular. Assim, você já está preparado para pedir socorro caso sobreviva a um naufrágio numa ilha deserta. Mas falando de coisas mais sérias, assim como em outros aparelhos da linha K, seu sistema operacional é simples, e o software da câmera fotográfica disponibiliza recursos como controle de luminosidade, foto panorâmica, temporizador, efeito sépia, preto e branco e negativo, além de outros modos de edição após a captura da imagem. Ele também filma e possui um software interessante para editar vídeos no próprio celular. Apesar da câmera ser bastante avançada, o K550i também dispõe de MP3 player e rádio FM. Os arquivos podem ser gravados em um cartão M.2, neste caso de 64 MB, que já acompanha o produto. Vale ressaltar a sua capacidade de transmitir músicas via Bluetooth em modo estéreo. Como não poderia deixar de ser, o K550i tem acesso à internet, envia e recebe mensagens de texto e imagem, tem leitor RSS, serviço de e-mail, gravador de voz e jogos muito legais que você pode baixar na internet, mas que ficam difíceis de controlar num teclado tão pequeno. Ponto positivo para os fechos de fixação da tampa traseira. Com esses dois botões fica muito mais fácil acessar a bateria e o chip GSM. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. Legenda por Sônia Ruberti